Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a instalar e configurar o AWS CLI Para você poder se conectar e utilizar os serviços da AWS através da famosa tela preta O prompt comando no Windows, beleza? Então fica até o final do vídeo pra você acompanhar todos os detalhes, vamos lá! Então galera, antes de a gente começar efetivamente a instalar e utilizar aqui o CLI Fazer as configurações, etc. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as formas que a gente tem As formas mais comuns que a gente possui pra estar se conectando com os recursos na AWS A gente tem ali o AWS Management Console Que é, digamos assim, a forma mais simples, né? Que é através da tela ali mesmo, de acessar o site do AWS Onde você vai ter ali a parte mais da interface gráfica, interface visual Você vai clicando nos recursos e etc, né? Tem o AWS CLI, que a gente vai fazer a instalação e a configuração hoje Que é exatamente a tela preta, o prompt comando, né? Você tá utilizando ali os comandos como se fosse no terminal Linux, né? No caso a gente vai estar usando o Windows Mas é possível instalar no Linux, no Mac, enfim E o AWS SDK, que é exatamente você utilizar os comandos, né? Você conseguir se conectar nos recursos da AWS Através das linguagens de programação Então vamos dizer que você tá ali configurando e tá fazendo ali alguma coisa com Python, Java Então você consegue também utilizar ali alguns comandos específicos Para estar fazendo essa configuração e conexão com os recursos da AWS Aqui eu tenho uma imagem bem simples, né? Que mostrando como é que funciona assim algumas coisas na AWS Desculpa, no CLI, né? Com a AWS e como é que funciona o SDK, né? Que aqui no caso é um Java Então tem essas formas aí pra você tá utilizando Então agora a gente vai pra configuração, pra instalação e configuração do AWS CLI Então galera, basicamente você vai entrar aqui no... Pesquisar na AWS CLI Vai entrar direto no site da AWS E vai estar aqui a forma como você faz a instalação ou atualização No meu caso vai ser uma atualização Porque eu já tenho o AWS CLI instalado Mas se for a primeira vez de vocês Vocês basicamente vão vir aqui na parte dos requisitos, né? Vai dar uma lida O arquivo de instalação ele tem esse nomezinho aqui meio esquisito Com MSI no final Você vai baixar o arquivo A gente vai abrir, abri-lo Tem outras formas aqui de você fazer a instalação Mas vamos fazer da forma mais simples Que é exatamente o nosso Next, Next, Next Ele vai fazer uma análise, né? Em relação aos requerimentos, né? O que é necessário ter pra você poder fazer essa instalação ou atualização É bem simples, tá, gente? Não tem, assim, segredo Tá, ó É Next no meu caso aqui, vamos ver Normalmente ele vai... A não ser que tenha alguma atualização agora, né? Aí ele vai fazer a atualização de uma versão mais nova Mas... Se não tiver Se não tiver Vai ser simplesmente uma atualização Aqui Ele deve demorar um pouquinho, tá, gente? Eu vou... Vou pausar o vídeo se for necessário Se for demorar muito Pra não gastar o tempo de vocês, tá bom? Ele tá demorando ainda um pouquinho, tá, gente? Mas enquanto isso Vamos fazer o seguinte A gente precisa, tá? Criar um usuário Porque esse é o usuário A gente vai usar a Access Key Access Key E a Secret Key Desse usuário Pra poder fazer essa conexão Você configura essas chaves, né? Dentro do... Dentro do... Do AWS Ally Pra exatamente fazer essa ponte Entre a sua máquina local, né? Onde você vai dar os comandos E... AWS, a sua conta Beleza? Então, gente, ó Criação de usuário bem simples Eu já criei... Eu tenho um vídeo falando sobre o IAM Que é essa parte de gerenciamento de usuários De governança, né? Em relação aos usuários Então, eu não vou estar explicando aqui Nada, beleza? Eu vou colocar aqui Administrador, tá? Só pra poder fazer aqui Uma configuração rápida com vocês Mas muito cuidado com isso Sempre Coloque o mínimo privilégio, né? Ele tem essa regra na AWS E eu acredito que qualquer cloud, né? Então, sempre dê o mínimo de privilégio possível Pro seu usuário Bem, a gente criou aqui o usuário E... A gente tem que criar A chave dele, tá? Então... A gente vai criar aqui o usuário Tá ok Vamos confirmar aqui rapidinho Não vou ter nenhuma tag Só quero criar Beleza Não se esqueçam de fazer o download Do CSV Tá? Com as chaves Se você esquecer Tem o risco de você não conseguir recuperar Beleza? Esse usuário eu vou usar só pra teste Depois eu irei apagá-lo Beleza? Já acabou aqui O setup Já vai entrar nele E... Vamos ver aqui as chaves, né? Pra gente poder fazer a configuração Bem, eu estou abrindo aqui as chaves Enquanto isso A gente vai abrir um prompt comando A gente precisa do prompt comando Pra poder fazer as configurações Então... Aqui no prompt comando Basicamente você vai fazer um primeiro teste Pra saber, né? Se realmente foi instalado com sucesso O Cialy Então... AWS version Tá aí Tá instalado Beleza E aí A gente vai fazer a configuração Então... AWS Configure E aí Ele vai pedir pra você botar A access key Que vai estar lá no seu arquivo No seu Excel No seu CSV Que vai... Que ele te forneceu, né? E você guarde isso com muita segurança Não deixe jogado Se for a sua chave realmente principal De usuário, etc Né? Aí ele vai pedir pra você colocar Sua secret key Aqui 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 Beleza A região Deixa padrão Mas se você quiser configurar Em outra região você pode fazer Isso vai... Isso vai interferir em alguns serviços Que você possa estar utilizando no futuro Mas se não Você dá Deixa default E também o formato de saída De... 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 A saída, né? As saídas que você for... É... Criando aqui É... Você também pode fornecer Se vai ser CSV Se vai ser JSON Se vai ser text Etc, né? Ah... Formato dos dados, né? Então... Ah... Formato de saída dos dados Então também Vou deixar default Beleza Configurado E aí O que a gente faz também Pra ter um a um Double check, né? Vamos dizer assim Pra gente ter certeza Que realmente foi Configurado direitinho A gente vai Dentro do nosso Diretório Da nossa pasta É... Users, né? O seu nome E aí vai ter uma pasta Chamada .aws É aqui, ó Aqui que fica guardado As configurações Que você acabou de fazer Então se a gente for abrir aqui O editor de texto Exatamente as configurações Que a gente acabou de fazer Estão aqui Tá? E das credenciais também Ó Exatamente as credenciais Que eu acabei de colocar Beleza Então... O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um teste A gente vai Dar um comando Aqui no nosso Comando Pra ver Por exemplo Se eu tô conseguindo Acessar os meus buckets Né? Então... EWS S3 LS Ó Beleza? Ele conseguiu Se configurar Ele conseguiu se conectar Desculpa, né? É visível aqui Que eu consegui enxergar Os meus buckets E é isso galera Então... Existem várias coisas Que você pode estar fazendo Várias configurações Né? Inclusive o EWS CLI Ele é muito bacana E muito importante Por exemplo Ele acaba Ele acaba Quando você faz Essa configuração Das chaves Acaba que ele cria Automaticamente Um... Como é que se diz? Ele deixa como Uma variável de ambiente Se você for tentar Por exemplo Usar um pentarro Se você for usar Um terraform Ele já vai identificar Você não precisa Ficar setando Em arquivos Por exemplo Um arquivo .env Ou... Deus me livre Tem gente que faz isso ainda Né? Mas seta direto No código Chave Segredo Né? E access key Secret key Então Ele acaba Deixando isso Como uma variável De ambiente Para você conseguir Se conectar Com mais facilidade E mais segurança Com os recursos E os serviços Que você precisa Na EWS Beleza? É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Dar o like E eu vou estar sempre Tentando trazer Conteúdo bacana Aqui para vocês Beleza? Valeu E até